Eu queria falar da minha honra, senhor presidente, de ocupar a tribuna para dar voz a um segmento que mesmo diuturnamente, diariamente, de sol a sol, trabalhando para a construção desse país, esse segmento vive à margem dos direitos elementares, dos direitos sociais, que esse segmento ao qual eu estou aqui, para demarcar um território, marcar uma posição, eu estou falando uma causa de defender dos homens e das mulheres rurais. Dos homens e mulheres, com o seu suor, eles cuidam das plantas, cuidam dos animais, produzem águas nas suas propriedades, cuidando das nascentes, cuidando do meio ambiente, e são esses agricultores que nos dão oportunidade. de toda Minas Gerais, do Norte, do Jequitinhonha, do Centro-Oeste, do Triângulo Mineiro, da Zona da Mata, do Sul de Minas, e também o civismo, a minha ligação às minhas raízes, de filho de agricultor, uma história que é igual a de 90% dos brasileiros que nasceram no campo, nasceram no campo e tiveram que superar todas as diversidades, porque foi lá nas margens, na barranca do Rio Paranaíba, do meu querido Triângulo Mineiro, foi lá que nasci e vivi grande parte da minha juventude. Como falo da vivência e com a convivência e a consciência de, quem sabe, as agrúrias, que mesmo honrosa, é da atividade rural. Falo aqui, Sr. Presidente, uma atividade que tem maiores quantidades de riscos na sua implementação. São muitos instrumentos, as ferramentas de fazer transformação social e levar justiça social ao campo e às cidades. Mas no campo, Sr. Presidente, tem uma educação que é especial. Ela que originou lá, inspirada nos áreas de liberdade das montanhas de Minas Gerais, talvez inspirada na liberdade sonhada por Tiradentes, a Juscelino Kubitschek, a Tancredo Neves. Eu falo da extensão rural. A extensão rural, que está espalhada por mais de 5.400 municípios do Brasil, ela que é uma educação não formal, que não tem sala de aula, Sr. Presidente. A sala de aula dos extensionistas são os lavrados lá de Roraima, são os campos do Brasil Central, as planícies do Rio Grande do Sul, as lavouras nas encostas da minha querida Minas Gerais. A sala de aula desses profissionais e dessa educação não formal são as lavouras, são os campos. E eu venho aqui, Sr. Presidente, venho aqui com alicerce da experiência da extensão rural de Minas e também da extensão rural brasileira. da experiência, da vivência e da convivência com os agricultores familiares há mais de 20 anos, trabalhando como extensionista na minha querida Minas Gerais. Daqueles agricultores que eu tive a oportunidade, porque trabalhei em todos os estados do Brasil também, como presidente da Associação Brasileira de Amateres, a Asbrae. Em cada estado, Sr. Presidente, inclusive lá na sua gloriosa Paraíba, eu tive a oportunidade de encontrar com os governadores, secretários de Estado, extensionistas e dirigentes, mas fiz questão de ir no campo. É lá que o Brasil acontece, é lá que eu pude ver a diversidade e falar aqui dessa vivência. Por isso, Sr. Presidente, nas cidades, dos jovens de 25 a 34 anos, 52%, mais da metade conclui o curso médio ou superior, enquanto no meio rural, Sr. Presidente, de cada 100, apenas 17, é 17%. Não basta só falar da realidade, é preciso ter proposta. Além da proposta, é preciso acompanhar, implementar, acompanhar a sua implementação, acompanhar e fiscalizar a implementação das políticas públicas. Por isso que eu quero propor aqui, para a Presidenta Dilma, para o governo federal, para essa casa, para implantarmos, tomar a decisão política de dar ao meio rural os direitos sociais que as cidades já conquistaram. Eu queria pedir o apoio dessa casa para o meu primeiro projeto de lei que eu apresentei nessa casa como parlamentar, como extensionista, como filho de agricultor, como agricultor, porque o ano passado foi aprovado o Fundo Social do Pressal. Destinou recursos para todas as áreas. Adivinha quem foi esquecido? O meio rural. Por isso que eu estou propondo. Que os recursos para a implementação desse PAC rural, que é muito mais do que um programa, mas é um gesto do governo, um gesto do país, para os municípios que têm maior percentual da população no meio rural, para os municípios que têm menor IDH, para os municípios de economia essencialmente agrícola. E falo, Sr. Presidente, com a experiência de quem experimentou o sentimento de ter realizado. Sr. Presidente, eu vou protocolar no gabinete da Presidência da República essa proposta, a proposta do PAC rural, que seria decisão política, que vai além do Brasil sem miséria, que eu quero louvar a iniciativa, que trata aqueles agricultores que estão abaixo da linha de pobreza. Mas estou falando de uma proposta que vai beneficiar todas as populações rurais. Dar a oportunidade entre ir para as cidades ou ficar no campo. Não essa história de fixar o homem no campo. Se nós e o Brasil, Sr. Presidente, formos capazes de levar os direitos sociais de cidadania às populações rurais, a migração do campo para as cidades será estancada. E o Brasil mais justo, solidário, com menos violência e mais paz. É o que eu proponho, Sr. Presidente. Vamos junto, Brasil. Muito obrigado.